O Pato Futsal recebeu o Campo Morão em confronto direto, valendo a liderança do Paranaense. E o time partiu para o ataque. O Campo Morão também tentou surpreender. Mas nesta jogada de Neguinho, cruzamento para Zé Marques, anotar 1 a 0 o Pato. O jogo seguiu disputado. Chances para os dois lados. Mas o primeiro tempo terminou com a vantagem do Pato. Na volta do intervalo, Tom pressionou a marcação e conseguiu roubar a bola de Tales e mandar para o gol. 2 a 0 o Pato. Na escapada de Duduzinho, bola para Dudu mandar no ângulo de François. 3 a 0 o Pato. O Campo Morão precisou arriscar. Neste tiro livre, Tales mandou longe e perdeu grande chance. Na reta final, Tales ainda descontou. Final de jogo, Pato Futsal 3, Campo Morão 1. O Pato assume a liderança da competição e o Campo Morão permanece em sexto.